Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está no campo, está na cidade, chega junto que o AgroRecord já está no ar com as notícias do campo e também muita oportunidade para você. Hoje é dia 15 de outubro de 2023, dia do professor. Tem professor assistindo a gente? Parabéns para você, é a base de todas as profissões. E olha só o que a gente preparou para o AgroRecord de hoje. Começa no dia 1º de novembro a Piracema, em Goiás, época de reprodução dos peixes. Até o final de fevereiro, está proibida a pesca em rios e lagos no estado. O preço do arroz disparou. O pacote de 5 quilos já chega a quase 30 reais em alguns supermercados. Você vai ver uma tradição quase esquecida nas grandes cidades. O berrante, conhece? Pois é, o instrumento que era usado tradicionalmente pelos tropeiros para tocar o gado, hoje praticamente não tem mais utilidade, mas tem muita gente que admira, viu? E a nossa receita de hoje, de domingo, vai ser um pintado ao molho, feito pela chefe Mari. E a moda, gente, é aquela das boas, viu? Com João Paulo e Mateus. É boa, né, gente? Animou aí? Pois é, então vem junto que o AgroRecord já está no ar. Começa no dia 1º de novembro a Piracema, em Goiás, época de reprodução dos peixes. Até o final de fevereiro, está proibida a pesca em rios e lagos no estado. E com a proibição da pesca, a demanda por peixe em várias regiões é atendida por piscicultores, que aproveitam o período para faturar mais. O Wilson Júnior trabalha com piscicultura há oito anos. Aqui na propriedade, que fica em Campo Limpo de Goiás, ele e o sócio, Sérgio Júnior, mantêm seis tanques e uma represa. Nestes reservatórios estão vários alevinos e peixes já na idade adulta. Ao todo, são 23 espécies, como pintado real, caixara, tambatinga, tilápia e lambari. É justamente nesse período da Piracema que eles mais comercializam espécies criadas em tanques. A reprodução é extremamente importante, né? Se a gente der grado na época da reprodução, dá um tiro, uma hora vai acabar, né? Só tira, só tira, uma hora vai acabar. Tem que ter a reprodução para a gente dar continuidade no ecossistema e na produção normal dos rios. O Júnior chega a comercializar entre 500 e 800 mil unidades por safra, que dura entre quatro e cinco meses por ano. É peixe para dar, vender e sobra. É que ele é piscicultor e tem autorização para vender alevinos e peixes já indo para a fase adulta. A piscicultura ajuda nisso, porque a gente reproduz aqui dentro da piscicultura, por exemplo, uma caranha que poderia, na natureza, dar geralmente um milhão, um milhão e meio de larva. Não escapa nem zero vírgula alguma coisa disso. A piscicultura consegue fazer 80% dessa reprodução dela escapar e aumentar aí, né? Todos os dias ele está nos tanques, alimentando ou observando o desenvolvimento dos peixes. No período de reprodução é que ele mais trabalha. Se não pode pescar em lagos e rios, a piscicultura ajuda a manter o mercado. Em Goiás, o período de defesa da piracema, ou seja, da reprodução dos peixes, em todas as bacias hidrográficas, começa em 1º de novembro e só termina em 28 de fevereiro do ano que vem. Durante esse período, é proibida a pesca nas seguintes modalidades, amadora, subaquática, ornamental e pesca artesanal. E fique atento, a única modalidade permitida é a pesca esportiva, conhecida também como pesca e solte. A pesca, nesse momento, além dela provocar o estresse no peixe, e aquele peixe que você abate, ele vai estar ovulado. Então, cada peixe que você abater neste período, você está trazendo um grande prejuízo para o seu lazer, para o seu esporte, se você gosta de fato de pescar por esporte. Então, se você pega um peixe neste momento e o abate, você está comprometendo a sua própria diversão, o seu próprio lazer futuramente. No período de reprodução dos peixes, os pescadores profissionais têm direito ao auxílio defeso do INSS nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quem não obedecer a lei ambiental e for flagrado pescando, pode ter consequências que vão pesar no bolso. Quem estiver pescando, transportando, vendendo, armazenando ou exportando espécies sem autorização, pode pagar multa que varia entre 700 a 100 mil reais, com acréscimo de 20 reais por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécie, quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental. Durante este período, a fiscalização da SEMAD estará em todos os fins do Estado, fiscalizando a atividade de pesca esportiva e as demais. Lembrando que a atividade de pesca esportiva é a única permitida durante este período. A importância desse tipo de fiscalização é garantir a quantidade de recursos pesqueiros ao longo das gerações. Quem for pego pescando fora da atividade de pesca esportiva, responderá por sanções administrativas, bem como penalmente. Lembrando que quem, na maioria das vezes, quem diz respeito, não é um pescador que vive da pesca, não é um ribeirinho. É geralmente aquele pescador esportista, ou que nem é esportista. Na verdade, vai ali, justamente nos rios, para degradar e desrespeitar. Geralmente são essas pessoas. Agora é bom a gente lembrar, os piscicultores faturam muito mais nesse período, mas ainda precisa de mais incentivo para a piscicultura no Estado. A gente tem um potencial enorme, mas somos o décimo primeiro no ranking da piscicultura. Poderíamos estar aí, pelo menos entre os cinco, porque Goiás tem potencial para isso. E olha, pescadores foram atingidos por um raio no lago da Serra da Mesa, em Minasul, no norte do Estado. E, gente, não foi um sustinho à toa, não. Eles tiveram queimaduras que chegaram a desmaiar com o impacto da descarga elétrica. Vamos conferir aí o que aconteceu. O vídeo feito por um dos pescadores, momentos antes da queda do raio, mostra que o tempo estava aberto. Emerson conta que ele e o amigo Flávio estavam pescando no lago de Serra da Mesa, município de Minasul, a 480 quilômetros de Goiânia. De uma hora para a outra, o tempo virou e os dois foram se abrigar numa ilha. Na hora que escutou o barulho, aí foi a hora que aconteceu tudo. Perdeu totalmente o sentido, não a memória, sim. Mobilizou os braços, as pernas, a gente ficou totalmente imóvel, né? Cada um calculado. Eu caí para o lado esquerdo, ele calculado direito. Emerson e o amigo tiveram queimaduras leves por todo o corpo. Nas roupas, as marcas deixadas pela descarga elétrica. Eles foram levados ao hospital e agora se recuperam em casa. O Brasil é o país que é mais atingido por raios no mundo. São cerca de 80 milhões todos os anos. Em média, 110 pessoas morrem anualmente vítimas dessas descargas elétricas. Este engenheiro eletricista, professor do Instituto Federal de Goiás, montou um experimento para demonstrar como se comporta um raio. Repare que a carga elétrica fica dispersa para depois se concentrar quando encontra uma ponta. Em áreas de descampado, o perigo é maior. Num descampado, uma pessoa, uma árvore, uma cerca, ela é uma ponta naquela estrutura. Então, a chance do raio incidir sobre esses locais é muito mais alta. A recomendação é que, em temporais, as pessoas busquem abrigo. Emerson sabe que teve sorte de estar vivo para contar essa história, que não é de pescador. A gente nunca espera que caia na gente, né? Que bom que eu caí, passei pela experiência e estou aqui para contar ela, né? A história de pescador, porque é verdade, né? Mas agora passou a ser, que esse aí ele vai contar para todo mundo. Nasceu de novo. Tem que correr, gente. Começou a ouvir aí o barulhinho da chuva, do raio do trovão, já foge para se abrigar num local seguro. E agora vamos para o nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. E foi concluído em Santa Helena o primeiro curso de manejo integrado de pragas na cana-de-açúcar. O treinamento recém-lançado é oferecido pelo Senar Goiás por meio dos sindicatos rurais. O objetivo é aumentar a produção e a sustentabilidade com o controle adequado na plantação. Olá, pessoal. Sou o instrutor do Senar Goiás. Me chamo Fernando Cabral. E hoje estamos finalizando o primeiro treinamento de manejo integrado de pragas na cultura da cana-de-açúcar. No primeiro dia, foi trabalhada a parte em teórica, em que os participantes puderam verificar sobre os conceitos do manejo integrado de pragas, as principais pragas e os principais métodos de controle. Hoje, no segundo dia, estamos em um canavial aqui em Santa Helena de Goiás, para que, na prática, os participantes possam fazer o monitoramento, amostragem e identificação dessas pragas e, em função disso, determinar as principais formas de manejo baseadas nos manejos químicos, biológicos e integrativos na cultura da cana-de-açúcar. Está sendo um curso que a gente está absorvendo bastante, porque é um curso que aqui em Santa Helena vai ser muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, porque tem várias áreas de cana aqui, várias usinas na nossa região. Um curso que veio agregar para nós da área de cana-de-açúcar, um curso que vai trazer novas oportunidades, novas janelas de conhecimento, novas metodologias que foram nos trazidas nesse curso. E eu só tenho a agradecer por ter participado dessa turma e, com certeza, vai agregar muito no meu dia a dia profissional. Os objetivos do treinamento de manejo integrado de pragas da cana-de-açúcar é capacitar o pessoal sobre, primeiramente, qual é o conceito do manejo integrado de pragas, depois da parte de identificação das principais pragas que podem ocorrer na cana-de-açúcar e, no segundo momento, a gente entender sobre o manejo, ou seja, quais as formas e métodos de manejo que podemos fazer para manter a população dessas pragas abaixo do nível de controle e dano econômico. E como que você pode fazer um treinamento desse? É só você procurar os parceiros do Senar Goiás. Quem são os parceiros do Senar Goiás? São os sindicatos rurais. Então, o sindicato rural da sua cidade, você pode procurar ele, falar que você deseja fazer o treinamento de manejo entregado de pragas na cana-de-açúcar e o pessoal do sindicato rural vai te colocar na turma mais próxima daquele evento. Mais informações, gente? Telefone aí que está na sua tela, tem o site também, entra lá, viu? E se informa porque tem vários cursos para você poder se capacitar. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho não vai sair daí, né? Esse domingo pós-feriado, veio aí, está de ressaca, está tranquilo no sofá assistindo a gente, né? Daqui a pouco, você que é produtor rural, está com dívida, a gente vai te ajudar a renegociar essa dívida. Vamos falar ainda do preço do arroz, gente, disparou, está caro no supermercado, já pode ser encontrada em um pacote até 30 reais. E ainda, a única mulher que fabrica berrante no país, ela é daqui, ela é goiana. Daqui a pouco a gente te conta mais. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado, lembrando que depois que o programa acaba, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o nosso canal lá no YouTube? Está aí na sua tela, coloca a ponta câmera para o QR Code que você já abre lá direto no YouTube, e você pode rever todas as reportagens, inclusive a nossa receita do dia e também as oportunidades que a gente traz para você. E o preço do arroz disparou, hein, gente? Já percebeu isso nos supermercados? Pois é, o pacote de 5 quilos já chega a quase 30 reais em alguns supermercados. O problema seria a chuva, que quebrou a safra no Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do Brasil. Fabrício é dono de um grande restaurante em Goiânia e toda vez que o arroz aumenta o preço, ele tenta a todo custo não repassar esse aumento aos clientes. Se a gente estiver subindo, sempre que a gente tem aumento, a gente acaba espantando um pouco os clientes do dia a dia, aumentando um pouco o custo diário do consumidor goiano. Então a gente segura um pouco, absorve um pouco desse prejuízo, vamos dizer assim, que a gente tem para diminuir um pouco a margem de lucro para o cliente não sentir tanto no bolso. O empresário chega a consumir duas toneladas de arroz por mês aqui no restaurante. Para fugir dos preços altos, Fabrício tenta manter sempre um pequeno estoque de arroz no depósito. Ele conta que também tem investido em tecnologia para tentar diminuir custos. A gente colocou aqui a energia solar, a gente construiu uma usina para tentar reduzir um pouco o custo, um investimento legal. Algumas marcas já praticam preços que se aproximam dos 30 reais o pacote de 5 quilos. Segundo especialistas, esse aumento tem uma explicação. Quase todo o arroz consumido no país é produzido no sul do Brasil. O excesso de chuva tem prejudicado o plantio do arroz e principalmente a logística de distribuição do grão armazenado. Com tudo isso, esse aumento de custos, principalmente do transporte, elevou o preço desse grão, não só aqui para Goiás, mas para todo o Brasil. O preço médio da saca de arroz no Rio Grande do Sul encerrou o mês de agosto em 96 reais e 13 centavos. Isso representa um crescimento de 12,40% em comparação ao mês anterior. Se comparado ao mesmo período de 2022, esse reajuste foi ainda maior, de 25,75%. Um outro ponto que também interfere diretamente no preço do arroz, segundo o assessor técnico de agricultura da FAEG, é o mercado internacional. O preço internacional do arroz está no maior patamar dos últimos 15 anos, elevando tanto o preço da importação quanto o preço da exportação. Isso tem que impactar diretamente no nosso mercado. Com as chuvas diminuindo no sul do país e o tempo mais firme, os agricultores de grandes áreas produtoras de arroz começaram a se preparar para retomar os trabalhos de preparação do solo já para o plantio. O que a gente espera é que haja um aumento na disponibilidade de arroz a partir dos próximos anos agrícolas, 2023, 2024, o que a gente espera é que a dinâmica de preços possa estimular os produtores a retornarem a essa atividade. O arroz é o pilar na cesta básica em todo o país e é um item difícil de ser substituído. O arroz tem uma importância na própria segurança alimentar, inclusive das pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam, que tem como item principal da sua cesta básica o arroz. Para quem sabe a importância do arroz no dia a dia da mesa da família, pagar quase 30 reais no pacote de 5 quilos está cada vez mais complicado. Está um absurdo, viu? Muito caro. Muito caro. E o arroz é daquele tipo de alimento que não dá para substituir, não. Só tem ele mesmo, né, gente? Vamos torcer, então, para melhorar esse preço e outra. Goiás também está produzindo bastante arroz. Quem sabe daqui a alguns anos a gente se coloca no centro aí, né, como um grande produtor e não precisa trazer do sul. Atenção que agora vem dica para você. Na dimplência atinge 28% dos produtores rurais do Brasil. Mas como negociar essas dívidas e sair do vermelho? Por isso que nós convidamos o professor em Direito do Agronegócio, Leandro Marmo, está aqui com a gente e vai ajudar você, produtor rural, do grande e do médio ao pequeno, a sair desse vermelho é possível. Já conta como. Bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Nayara. Muito obrigado. A situação financeira do campo está dramática. Vimos aí de um ano para cá que o preço das principais commodities, milho, soja, leite, boi, caíram pela metade. E diante dessa queda e de um elevadíssimo custo de produção, foi-se embora a margem de lucro do produtor. Então, vencendo suas dívidas, principalmente bancárias, não é que ele não queira, ele não tem condições, ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar. Só que ele tem uma boa notícia, ele tem um direito que a lei lhe assegura, mas que poucos conhecem. Você que é produtor rural, a lei lhe assegura um direito em três circunstâncias de forçar o banco a prorrogar a sua dívida para que você não tenha que pagá-la neste momento. Se houver uma queda expressiva na sua produtividade, se houver uma queda expressiva no preço ou se houver problemas naquela atividade, como doenças, como pragas, como questões climáticas, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora. Pois é. Professor, por exemplo, agora a rouba está recuperando, mas ela caiu bastante expressivamente. É também um fator para esse produtor conseguir essa renegociação? Exatamente. Essa situação que a gente está vivenciando se enquadra no conceito da lei e o que o produtor tem de direito? Ele tem o direito de exigir da instituição financeira que prorrogue por pelo menos um ano o pagamento dessa dívida e pelas mesmas taxas de juros anteriores. Como que ele tem que exercer esse direito? Ele tem que chegar na instituição, no banco dele, junto ao gerente, fazer um pedido por escrito e trazer provas, trazer laudos, da capacidade de pagamento. Ele tem que comprovar, não basta essa situação pública e notória que a gente tem. Ele tem que comprovar essa dificuldade dele. E agora, até quanto tempo ele pode conseguir? Porque a gente sabe que o crédito do produtor rural é diferenciado e os juros são bem baixos. Ele consegue, então, manter esses juros baixos? Ele consegue prorrogar isso para quanto tempo? Existe um prazo máximo? Tem que ser ao menos um ano, que é geralmente o mesmo prazo que já tinha sido estabelecido inicialmente. Dependendo da situação, ele não tendo capacidade sequer em um ano, ele pode justificar se ele precisar de um prazo mais longo. E a instituição é obrigada a fazer essa prorrogação. Viu aí, né, produtor rural? Então, vamos nesse passo a passo para eles entenderem bem. Chega lá na instituição bancária, chega e fala, olha, eu sofri muito agora com problemas na minha produção, eu quero renegociar, eu tenho esse direito. Já chega assim? Isso. Primeiro ponto, o ideal é ele procurar o banco antes de vencer a dívida dele. É o que a lei recomenda. Então, ele procurar o banco antes de vencer. Segundo ponto, não é bom ele só falar verbalmente com o gerente, porque depois ele fica sem prova. Ele faz um pedido, não há uma resposta. Essa resposta se alonga demais, ele perde o tempo para poder recorrer à justiça, se for o caso. Então, é o ideal que ele faça isso por escrito, esse pedido. E não só o pedido, mas acompanhado de documentos que comprovem essa queda de produtividade dele e essa incapacidade de pagar, essa incapacidade de pagar aquela dívida. Tá certo, ótima dica. Então, fica essa dica para você, vai lá antes de vencer essa dívida, né? Exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigada. Obrigado, né, Ana? Um assunto pertinente que vai ajudar, eu tenho certeza, muitos produtores, como eu disse, do grande, do médio ao pequeno, ao agricultor familiar principalmente. Obrigada mais uma vez. Agora você vai ver uma tradição quase esquecida nas grandes cidades. O berrante, conhece? Bom, né? Eu não sei tocar, já tentei algumas vezes. Um instrumento que era usado tradicionalmente pelos tropeiros para tocar o gado, hoje praticamente não tem mais essa utilidade. Mas tem muita gente apaixonada pelo som e também quer aprender a tocar o instrumento, como eu ainda não consegui. E a única mulher que fabrica berrante no Brasil, adivinha de onde que ela é, gente? É daqui, é Goiana? O berrante é usado antigamente pelos tropeiros e hoje mantido pelos vaqueiros, o berrante tem a função de chamar o gado no campo. Mas hoje o instrumento virou símbolo do sertanejo. É a presença certa nas festas de peão e foi transformado até em decoração. Esse painel mostra bem como a tradição sertaneja foi passada de geração em geração. Tudo começou há mais de 50 anos, em Morrinhos. A loja do Seu Américo virou referência para quem quer comprar berrantes. Hoje, Goiás é um dos estados que mais vende o instrumento no Brasil. Além das pessoas que gostam de tocar, que usam na fazenda, tem também os turistas. Vem muito gringo na loja comprar, que fora do Brasil não existe berrante. Então, eles acham uma coisa muito linda e que todo gringo que vem na loja quer levar para o seu país um berrante de recordação. Esse berrante aqui tem mais ou menos 1,30m de comprimento e apenas 3 emendas. Não se faz berrantes como esse hoje em dia, justamente porque não tem chifre desse tamanho. E esse berrante aqui tem mais ou menos 13 anos e tem um valor sentimental muito grande para o senhor. É, é um berrante que não existe mais um chifre desse tamanho para fazer um berrante bonito, a cor também branca. Não existe mais. Então, é um berrante que não tem valor nenhum. Nós não vendemos por valor nenhum. Eu vou guardar para os meus netos, bisinetos, para ter uma recordação da nossa loja. O chifre utilizado na produção de berrantes está em falta. E a profissão de fabricante desse instrumento de sopro corre o risco de acabar. Primeiro que eles mostram os bois, os bezerros bem novos. E também pela mudança de raça de gado. Hoje o Nelor, o Nelor não tem chifre grande. Então, quase mudou muito as raças, veio as raças europeias para o Brasil e essas raças não têm chifre grande. A maior parte dos berrantes vendidos aqui vem de Araguari. Mas o instrumento também é produzido aqui, no nosso estado. E a única mulher no Brasil que fabrica berrantes é só Goiás que tem. Isso mesmo. Já faz 30 anos que a Solange, conhecida como o Sol do Berrante ou a Mulher do Chifre, fabrica um instrumento. Para formar o berrante, são feitas emendas entre chifres. São usadas de 3 a 5 emendas. O primeiro passo é selecionar os tamanhos para o encaixe ficar perfeito e o som não vazar. Depois, a Sol faz o corte, a lixação, o polimento e, por fim, o acabamento. E eu vou escolhendo, né? A primeira parte, você escolhe a boca, né? Que é a boca do berrante. É a parte maior. É a parte maior. Você começa com essa parte. Aí você vai encaixando. Tem eles também com argola de chifre. Eu, particularmente, eu faço. Mas eu gosto mais desse aqui. Bem antigão, como a minha avó ensinou mesmo, né? Eu gosto mais. E também fica mais seguro. E no caso de ser quebrado, de ser reformado, dessa forma aqui será mais fácil de você recuperar. Ela conta que o brilho do instrumento, ao contrário do que muitos imaginam, não se deve ao verniz ou produtos químicos. O brilho vem com polimento final. A Sol produz berrantes para revenda em Goiás, em outros estados e até mesmo para fora do Brasil. A produção só não é maior por causa do tempo e da falta de matéria-prima. Hoje, ela só consegue produzir quatro berrantes por semana. Entre um berrante e outro, ela divide o tempo dando aulas para crianças e adultos. Pessoas que se interessam pela cultura e querem aprender a tocar o instrumento. A maioria das pessoas hoje que compra berrante não é tropeiro. Os que tropeiro que compra de mim são dois, hein? O resto que compra são pessoas que hoje que gostam de cavalgada, que não entendem nada da cultura, mas que acham bonito, mas não sabem tocar. Então, hoje eu já dou aulas de berrante e vou abrir também uma escola de berrante aqui onde eu estou, em Teresópolis de Goiás. Parece que até para a primeira dama você já ensinou. Sim, a dona Gracinha Caiado, né? Eu tive o prazer de dar aula para ela que, graças a Deus, ela ama essa cultura. Vamos para a rua com o seu Américo, para ver se alguém aceita o desafio de tocar o berrante. Saiu nada, hein, seu Américo? Já tinha tocado berrante alguma vez, não, né? Nunca tinha tocado na minha vida. Aceita o desafio de tocar pela primeira vez o berrante? Aceita. Você estava mentindo, você já tocou. O sol, eu não dou conta, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É bom, vai aprender agora. Agora eu vou aprender. Vou abrir uma berranteira. O berrante é folclore, é cultura, é memória sertaneja. Aqui em Goiás, seu Américo, a Sol e muitas outras pessoas têm lutado para manter viva essa tradição. Eles fazem parte da cultura que só Goiás que tem. Esse som é maravilhoso, né, gente? Ah, para, te traz, eu tenho certeza que te traz muitas memórias boas, aquela memória afetiva. É uma delícia, eu vou aprender, vou aprender. Qualquer dia desse eu toco aqui. Vamos para mais um intervalo? Pois é, daqui a pouco tem oportunidades para você se inserir no mercado do agronegócio com os nossos cursos totalmente de graça, os cursos do Senar a gente vai trazer para você. E tem também a nossa receitinha de todo domingo, dessa vez é um pintado delicioso ao molho. Gente, ó, eu provei, está demais. E a moda, a moda é maravilhosa. É com ele, João Paulo e Matheus. Fora da sua agenda do fim de semana Não esconda a telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa para os seus pais que vai vir De volta com o AgroRecord deste domingo, você está grudadinho aí no sofá, está cansado do final de semana? Foi bom o feriado? Pois é, vamos continuar aqui com o nosso agro, porque agora tem aquele momento que eu adoro, porque tem você aqui com a gente, a sua participação no nosso quadro Agro Responde. E o nosso Agro Responde de hoje vem de Guapó. O José Simões tem uma fruta na fazenda, mas não sabe qual que é. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente, então, para ver se a gente descobre? Eu me chamo José Simões e gostaria de saber de vocês. Eu estou em uma chácara aqui, próximo a Guapó, e quando eu comprei ela tinha essa árvore aqui. Só que até hoje ninguém conseguiu me identificar que fruta que é essa. E eu gostaria de saber se vocês podem me ajudar a identificar e se ela é comestível, como que é. Tem como vocês me informar, por gentileza? Obrigado. Ela dá a aparência, assim, com a ata, né? Olha, por dentro dela. Nossa, olha, aqui os palwrites foram vários, viu? Joel Sim falou que é fruta do conde, que é a mesma coisa que a ata. Eu falei que é graviola, será, gente? Porque a gente não sabe, né? Fomos atrás de, quem sabe, de um especialista que vai responder. Aí, qual fruta será que é essa, hein? Vamos lá conferir? Olá, senhor José. Essa fruta que o senhor nos apresentou, ela é a graviola silvestre. Alguns conhecem também como falsa graviola e outros como araticum. Porém, ela tem algumas diferenças da graviola comercialmente conhecida por nós e também do araticum do cerrado. Mas ela é da mesma família dessas duas frutas, da família das anonácias. E sim, ela pode ser consumida. Muitas pessoas utilizam na fabricação de sucos, geleias, pode se retirar a polka e guardar armazenada. É sim uma fruta saborosa, porém um pouco menos adocicada do que a graviola comercial. E essa planta é muito utilizada na parte de reflorestamento. Porque os animais, a fauna local de onde ela vai ser inserida, agradece muito. É uma planta que os animais usam como alimento. Então, ela sempre está presente na parte de recomposição de ambientes. Opa, gente! Como que eu estou sabida, hein? Acertei! Graviola e o suco da graviola é uma delícia! É muito bom! Está aí, pronta a resposta para o senhor, senhor José. E se você tem qualquer dúvida, manda aqui para a gente, que o nosso dever é correr atrás, como a gente fez agora, para trazer uma resposta para você. O telefone está aí na sua tela, é só mandar, envia sua mensagem. Pode enviar fotos aí também na sua plantação. Você fazendo a nossa receitinha de domingo. O importante é você participar do nosso agro, viu? Esse foi o quadro Agro Responde. Já pega o papel, a caneta e o celular para anotar, porque vem oportunidades agora para você. Está procurando emprego, quer mudar de ramo, quer se colocar no mercado que mais cresce, que é o do agronegócio. Vamos lá, então, para os cursos totalmente de graça. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cursos de prevenção de acidentes com máquinas agrícolas. A carga horária desse curso é de 20 horas, ele é totalmente online, viu, gente? Olha, as matrículas até o dia 23 e você pode fazer por esse site aí, é ad.senargeo.org.br. Temos mais oportunidades para você. Técnicas de pintura, curso de técnicas de pintura acontece em Porá. Mais informações no Sindicato Rural de Porá, o telefone na sua tela, o curso acontece de 17 a 20 de outubro. Tem mais oportunidade? Tem sim. curso de operação e manutenção de máquinas agrícolas, esse curso, então, ele acontece em Goianésia. Mais informações no Sindicato Rural, lá de Goianésia. E ele acontece de 19 a 21, agora de outubro. Vai lá, também no site do Senar, que tem vários outros cursos para você, viu? Poder se colocar no mercado que mais cresce, que é o do agronegócio. Vamos lá para aquele momento esperado do programa? Pois é, está na hora, daqui a pouquinho, do almoço, né, gente? Já pensou numa receita? Essa daí que a gente vai trazer agora para você, ela é facinho, rápida de fazer. A receita é de um pintado no molho, viu? E olha, ficou uma delícia. Muito bom mesmo. E a música, gente, é com uma dupla incrível que eu já virei fã. João Paulo e Matheus. Quando esquecer o beijo que você me deu Não sei se era para esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Para me entregar Quando eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Quando eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só para mim Oh, animou aí do outro lado, né? Como não? Como que a gente não anima com essa dupla? Incrível! Deixa eu apresentar para vocês. Eu sei que você já viu por aí. Eu sei que você já ouviu muito. Esse vozeirão e essas vozes. Daqui a pouco você vai ouvir mais Matheus também. João Paulo e Matheus. Que bom ter vocês aqui com a gente. Maravilhoso estar aqui nesse programa. Conhecer vocês aqui, né? A gente só acompanhava pela telinha. Hoje aqui pessoalmente está sendo Fantástico, né Matheus? Com certeza. Bom dia Nayara. Bom dia a todo mundo de casa. Pedir licença para entrar na casa de vocês, né? Esse domingo de manhã Com muita moda boa. E vai ter um pintado ao molho aí também. Pois é, gente. Vocês sabem que não é só moda boa, né? Tem comida boa também. Porque quando a gente fala de música sertaneja Principalmente a gente pensa em festa logo, né? A música sertaneja é uma festa. Além de ser, de fazer parte Da nossa cultura aqui em Goiás principalmente. E quando tem festa tem que ter comida boa, né? Vocês gostam de comer? Muito. Né? Vocês perceberem. Como fazer a comida? Eu arrisco. O Matheus ele é daqueles que só amassa o alho. Pelo menos... Mas come, né Matheus? Corta a cebola e chora um pouquinho também. É, mas come. Embora não pareça, eu como bastante. Ai, gente. Vai ter muita resenha também, tá? Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês A chefe que vai fazer essa comida Que é uma grande amiga dos meninos. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho da história de vocês Vocês não são irmãos não, mas são grandes amigos. Nem irmãos nem casados, né? Muita gente pergunta, vocês são casados? É um casamento, né gente? É um casamento. Só não tem os carinhos, viu gente? Só não tem os barretes. Mas tem os espinhos. Tem, tem sim. É, tem um carinho. Pois é, essa dupla nós formamos em final de 2016 Estamos aí trabalhando, correndo atrás dos nossos sonhos, né Matheus? E tá dando certo, viu Nayara? Isso aqui já é um exemplo do que a gente tá seguindo o caminho certo mesmo. Que chora, eles são talentosíssimos. Eu costumo falar que não é só o talento, tem que ter carisma e isso eles têm de sobra. Falando um pouquinho da história de vocês, vocês têm músicas autorais também. Dá para fazer um trecho de alguma, alguma de trabalho? Faz um pouquinho para a gente. Me diga o que eu faço de nós Não ouço mais sua voz Mas sinto seu cheiro comigo Sua lembrança parece castigo Me mata e me tira o juízo Eu não quero te esquecer Eu não quero sair Atrás de outra felicidade Tenho medo de arriscar Tenho medo de errar Eu não quero sair Em busca de outra paixão Só você tenho a certeza Tenho remédio pra curar Meu coração Nossa, que música linda, gente. Linda. E como ela muda, né? Ela começa assim bem romântica, aí você vai, lembra de algumas referências das antigas e o trem depois pega fogo. A letra dela é maravilhosa também, viu? Fala realmente que a pessoa não quer se separar, ela quer estar junto. Ela não quer conhecer mais alguém porque aquela pessoa que ela está já completa. E vamos lá conhecer a amiga-chefe de vocês? Vocês apresentam pra gente? Vamos conhecer a Mari, gente. Bom, vou deixar vocês apresentarem essa pessoa que vai cozinhar isso pra gente, que eu já adoro demais, que eu adoro comer. Apresenta pra gente. Gente, essa é a Mari Quirino, a nossa amiga. Hoje nós trouxemos ela aqui pra ela fazer esse prato maravilhoso. E eu escolhi esse prato porque eu gosto muito, eu sou muito suspeito, né? Tinha outras opções, mas eu falei, não, faz aquele pintado lá e tal. Gosta tanto de comer quanto de pescar, né? Eu gosto. Eu adoro nada. Mas você que pescou? Não, esse não. Mari, prazer te ter aqui. Obrigada, viu, por cozinhar pra gente. E já conta pra gente o que que leva esse ingrediente. Fala pro pessoal poder anotar aí em casa, anota direitinho pra não errar a mão. Ó, o ingrediente leva o pintado, né? Aqui tem mais ou menos um quilo, serve cinco pessoas, cinco a seis pessoas. Cebola em rodelas e batatas também cortadas em rodelas. Pimentões, os três, das três cor, vermelho, amarelo e verde. Pô, rodelas de tomate, dois tomates. E tempero, cheiro verde, pimentinha de cheiro, um mix de tempero. O que que é esse aqui é o... Vem páprica, chimichurri, um mix de tempero. Esse é o ingrediente da Mari, né? Pode contar pra gente. O sal, o leite de coco, o extrato de tomate, dá pra fazer um molho. E pra ficar mais cremoso, o requeijão cremoso. E leite de coco. E leite de coco. Isso aqui é óleo, né? Óleo e pra fritar. E aí, só pro pessoal de casa, que a gente vai fazendo muito no olhômetro também, mas não tem uma medida certa. Você vai colocando até ir pegando uma liga, por exemplo? Isso, depende muito da quantidade, né? E aí eu vou colocando de acordo com a quantidade, e que dá mais creme, né? Pra dar uma cremosidade. Então vamos lá, vamos lá pro passo a passo? Aí eu vou gritar ele aqui. Passar pra gritar na esposa. Vou colocar nesse frigideiro aqui também. Que eu dou uma fritada pra ele dar uma endurecida, pra ele não desmanchar. Mari, esse aqui é o ponto. Não é muito frito, né? Não, não é muito frito, não. É só pra ele dar uma firmada. Ele deu essa firmada, não precisa... Ele criou essa crostinha aqui, ó. Firmou que a gente faz isso. Porque ele vai cozinhar no molho, né? Então ele não precisa fritar muito pra não ficar seco, né? Aí ele vai ficar mais cremoso. E agora, vamos lá? Aí com o óleo que eu fritei ele, eu vou usar pra mim fazer o molho. Um cheirinho de alho é bom, né? E Mari cozinhar com música é bom, né? Por isso que os amigos estão aqui. Dá pra ir uma musiquinha, gente? Enquanto a Mari cozinha, faz esse molho. Que eu sei que sai mais gostoso. Fica, né? Ela fica mais inspirada. Eu moro num lugar, numa casinha inocente, um soltão. Seu fogo baixo, aceso no fogão. Fulgão além, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, um rubão. Uma baixada, ribeiro, um violão. E umas galinhas, ai, ai. Tenho muito raro, com os pés de fruta e de cor. E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Dez minutos dá pra ouvir uma modinha, não dá? Ah, dá pra ouvir muita coisa boa. Então vamos voltar lá com os meninos, que daqui a pouco a gente já vai provar esse prato. Porque, como disse a Mari, finalizar só agora com leite de coco e com requeijão. Já é primavera e o chão tá cheio de flores, mas você era o meu jardim, era o meu jardim. Não se esqueça de mim, porque sempre vou te lembrar do sorriso doce, meio e lindo e desse teu olhar. Não se esqueça de mim, o que sempre vou te lembrar do sorriso doce, meio e lindo e desse teu olhar. Seu amor na memória nem mesmo o tempo é capaz de apagar. Que linda essa música e ela tem uma história com a Marília Mendonça. Conta pra gente. Tem, tem sim. Essa música eu fiz assim que teve o acontecido, né, que a Marília infelizmente faleceu. E veio essa inspiração de escrever essa música. E assim, foi tão, assim, uma coisa tão mágica, assim, divina, de Deus mesmo, que eu acho que eu não gastei cinco minutos pra escrever essa música, sabe? Mesmo sem violão, sem nada, só o que vinha na mente eu escrevendo e saiu essa linda música aí. E dá pra cantar um trechinho de uma das referências de vocês, de um artista referência de vocês? Não tá fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não estar De manhã quando o sol aparece, atravessa a cortina Não consigo conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo Te esquecer Vocês estão sentindo esse cheirinho? De uma nossa Vamos lá, vamos lá ver com que pé que anda Nossa gente, faz aí em casa esse prato Que eu tenho certeza que vai dar muito certo Eu tô aqui salivando Tô até com dificuldade de falar De tão, o cheiro tá tão forte assim, gostoso, né? Aquele cheiro bom E com essa moda boa, como que não fica, né? Inspirado Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo Pois assim Que eu já pensei Um programa pra gente sair Entre o sorvete e outro Um beijo na mão E o seu coração Já tem as entradas de uma latinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Que na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, oh Eu quero é ter você pra mim Assim Oh, oh Eu quero é ter você pra mim Vamos provar? A gente vai provar e vai falar Até dói desmanchar esse prato Eu não tenho dó não Muito gostoso Que sabor que você sente, né? O sabor de tudo Uma delícia Eu vou fazer em casa Esse eu faço questão de fazer Só pra impressionar os amigos E faz aí em casa também E aí, tem nota? Dá pra dar nota no prato desse? É mil Eu já tentei fazer, né? Várias vezes Mas eu não acerto Olha a mulher que faz gostoso Essa daí é poderosa Viu? Muito obrigado, né, Matheus? Você cozinha da Mara aí Pessoal acompanhar Acompanhar a gente também Nas redes sociais Obrigado, viu, Nayar Pelo espaço Pela oportunidade Toda a equipe da TV Record Meninos, vamos continuar aqui? Vamos Vamos matar esse Matar mais um pouquinho Ali que tá na panela? Vamos E, gente, claro que a gente encerra Comendo muito E com mais moda João Paulo Matheus Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de voz O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A decisão me mata Você tem que decidir Vai, se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar O mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer De enlouquecer De enlouquecer É pior Diz Adeus 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 Gente, esse peixe estava uma delícia Você não imagina quanto E olha, esses meninos cantam demais Para acompanhar eles O arroba deles está aí Vai lá nas redes sociais No Instagram João Paulo e Matheus Oficial Acompanha Porque eles são muito talentosos Obrigada Obrigada especialmente também A chefe de cozinha Mari Que inclusive É presidente do fã clube deles E cozinha demais Você viu que o peixe É feito em camadas Você vai adicionando ali A batata Um pouquinho de água Extrato de tomate E finaliza aí Com leite de coco E também com esse requeijão Maravilhoso Que fica, ó Cremoso E obrigada a você Que acompanhou o Agro Record Nesse domingo Pós-feriado, né? Tá aí Coladinha Anotando a receita Já faz para os amigos E para a família Obrigada, viu? Um excelente domingo para você Uma semana abençoada Até o próximo Tchau Tchau